Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai ouvir fofocas ao seu redor que terá que ignorar para evitar conflitos. Seria bom para você fazer uma parada longe da turbulência do meio ambiente. Admita isso para o seu próprio bem. Alguns obstáculos na comunicação estão frustrando você. Hoje não conte com ninguém, apenas com você mesmo. Mesmo que você pense demais nas coisas, ficará bem se tomar um pouco de ar fresco, literal e figurativamente falando. Não perca tempo com detalhes. Sem importância, vá direto ao que é importante. Você não tem tempo ao perder. Respire mais profundamente. Isso o ajudará a se sentir calmo e precisará disso para lidar com todas as mudanças que está fazendo. Humor Você só vai querer fugir da sua realidade diária. Mas vai custar lhe encontrar tempo para isso. Você será aconselhado a abandonar relacionamentos superficiais e prestar mais atenção a conexões significativas. Você precisará de tempo para assimilar certas mudanças em seu círculo de amigos, pois sua nostalgia inata ainda prende ao passado. Amor O comportamento às vezes provocativo de seu parceiro permite que você descubra a sua personalidade de outro ângulo. Não se deixe guiar pelas aparências e procure entender os motivos dessa mudança. Ele tende a se concentrar demais em seu amor e a torná-lo o centro de suas preocupações. Dê um passo para trás e você se beneficiará disso. Suas preocupações básicas são infundadas. Há algo preocupante na relativa calma que reina em seus relacionamentos íntimos. Mas suas preocupações são infundadas. Você descobrirá com certeza na próxima semana. Dinheiro A reflexão de fundo que você está fazendo mostra que você precisa superar certos obstáculos para seguir em frente. Dê um passo para trás em suas finanças para lidar com as coisas de maneira diferente. Você precisa refletir sobre esta segunda-feira. Seu otimismo permitirá que você encontre seu verdadeiro lugar. Se você quer mudar sua situação, só precisa parar de pensar nisso. Trabalho Você vai colocar sua marca pessoal nas atividades que realiza hoje. Seu ritmo de trabalho acelera. Você está tentando ser perfeito e é isso que as pessoas vão exigir de você. Hoje você estará mais calmo e estável. Você tem uma ideia mais clara do que precisa fazer como prioridade. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.